Um bom dia a todos. Hoje vou fazer um vídeo sobre a distribuição com o ponto 13.4 a 64pitch, mas antes de começar a fazer este vídeo, queria agradecer o apoio com muitos de as pessoas que visualizam os meus vídeos e inclusivamente são subscritores do meu canal, as mensagens, de certa forma de amizade, vamos pôr as coisas assim, portanto, sem formalismos e está-se a criar aqui um grupo que a mim me agrada, mesmo que possamos não ser muitos, mas o que é um facto é que o meu objetivo de fazer estes vídeos não passa de eu querer divulgar o Linux e desmistificar todos os papões que o Linux é para nerds ou para geeks ou seja o que for, e que pode-se trabalhar com o Linux, com as várias famílias do Linux, esta é que o ponto vem da família Debian, que é a família que eu talvez mais goste, mas há outras famílias também no Linux que são bastante estáveis e que no fundo se trabalha de uma maneira que eu diria que se calhar é preciso fazer um maior esforço para trabalhar com o Windows 8 do que alguém que sai do Windows e comece numa distribuição como esta, com a do que o ponto. Bom, chega de palavras iniciais e de elogios, vamos ao nosso trabalho. Bom, então o que é que aconteceu desde a 12.10 que saiu há 6 meses e esta 13.4 que saiu no dia 25 de Abril. Bom, relativamente aqui à parte do QDE, se vocês se recordam, na altura que saiu a 12.10, o QDE estava na sua versão 4.8.5. O que é que nós aqui verificamos? Verificamos que neste momento o QDE está na 4.10.2. Houve uma evolução tremenda e um salto enorme da 4.8.5 para a 4.10.3. Em correções de bugs que eram conhecidos e que foram, a maior parte deles, eliminados. Nunca podemos dizer que eles estejam totalmente eliminados porque sempre estamos a criar aplicações novas. Elas podem criar instabilidade no sistema, mas isso em qualquer sistema operativo, seja Microsoft ou seja Mac. E a velocidade que se movimenta, está todo turbinado. Reparem que temos distribuições novas de 6 em 6 meses. Vocês estão a ouvir a Microsoft ou a Apple conseguir fazer uma coisa destas? Eu não estou. Acho que de facto é de louvar todo este esforço que os programadores têm feito e a equipa do QDE cada vez conseguiu cativar programadores, engenheiros de toda a parte do mundo. Nós também temos portugueses lá a tratar, por exemplo, das nossas traduções para português europeu. Mas realmente aquilo que é visível para todos nós está de uma forma irrepreensível. Eu não alterei nada, atenção, não alterei absolutamente nada. Está com um layout está limpo, completamente limpo. E muito rápido, a rapidez de facto é uma das coisas que caracteriza neste momento esta distribuição. Nós neste momento vamos no QT 4.8.3. Estamos quase a atingir, talvez para o ano, o QT 5, que vai trazer imensas melhorias, quer a nível de rapidez, quer a nível de outras interações. Que já se nota, vamos lá ver, a partir do 12.10 quem seguiu os meus tutoriais, eu quando passava para a 12.10 já achava que a 12.10 era lenta e que a 13.4 era muito mais responsível. Portanto, isto é um fator de sucesso, a juntar também ao estouro de Fichai Dolphin, que passou do 2.0 para o 2.2 e que trouxe, o estouro Dolphin trouxe imensas alterações também e trouxe uma rapidez inegáveis. Depois, ou seja, portanto, aqui estamos a falar do workspace, em que houve um acompanhar da evolução, quer a nível dos gestores de fichaios, quer a nível da interface gráfica. E, digamos que, esse trabalho foi conseguido. A Moane Suite 2, traz aqui uma coisa engraçada. Deixem-me aqui ver se tem, ok. Hoje, isto, portanto, digamos, são as diversas categorias e eles trazem neste momento aqui, colocam uma categoria que é os widgets para o desktop. E vocês veem que são muitos, não é? É de louvar uma coisa destas também, porque, no fundo, se calhar os widgets todos que nós temos para aqui, são capazes de não ser suficientes e nós precisamos de, se calhar, ter mais e, de facto, isto é bem-vindo. Vocês repararam neste movimento? Eu sempre que clico numa das aplicações, a outra salta para trás e a que eu clico é nos apresentada. Bom, isto não tem a ver com ser o 13.4. Isto tem a ver com a configuração que nós fazemos no sistema. Na configuração do sistema, peço desculpa. Depois, o Rikong, o Rikong deu um pulo, mas um senhor pulo. Neste momento também já estamos... Eu ou esta vou usar o Rikong, vocês estão a perceber, não é? O Rikong está na versão 2.2.1. Querem ver a tradução José Nuno Espíris. Os meus cumprimentos ao José Nuno Espíris, por fazer este trabalho de tradução magnífico que o Kubuntu nos proporciona. Portanto, isto também, a Muan Suite 2, para além de tudo mais, desta, digamos, desta vertente, está mais rápida. Havia, portanto, algum delay no carregamento, algum atraso no carregamento do centro de aplicações e, como vocês veem, isto está rapidíssimo. Depois, lá está, está aqui a falar do Rikong. O Rikong, mesmo antes da saída, estava na 2.2, mesmo antes da saída desta 13.4, ainda fez mais um update. E, de facto, foram corrigidos e adicionados uma quantidade de aplicações. Depois, isto aqui, já vamos falar do Home Rang, isto não é? Vamos lá ver. Foi melhorado, mas não é característica da 13.4, mas foi melhorado também. O que também veio aqui é outra coisa que esta aplicação, que é o Screen Management, o que isto quer dizer? É para nós fazermos a gestão dos diversos monitores que temos no nosso sistema. Era uma das coisas que o QDE tinha, que não era muito fácil de configurar. Também o QMix, a nível do áudio, também não é fácil de configurar e era preciso dar aqui uma simplificação no QMix. Eu fiz um tutorial já há alguns tempos sobre o QMix, mas, de facto, noto que ainda hoje há pessoas a colocar comentários neste meu vídeo, que já foi feito há uns quatro meses, porque sentem dificuldades na configuração do mesmo. Quando se tem diversos, quando se tem diversas, há diversos hardware que possam ou produzir som ou gravar som, nota-se claramente que há aqui algum problema e o QMix em configurar e o QMix precisava também ficar mais fácil de configurar. Ora bem, esta aplicação que estávamos a falar, aqui da gestão dos diversos monitores, isto é, eu depois farei um tutorial sobre isto, porque agora não tenho nenhum monitor, não tenho outro monitor ligado, mas, de facto, isto vai facilitar imenso, quer a detecção de outros monitores, e refiro-me, por exemplo, a televisão, quem tenha isto num portátil, instalado o QMix num portátil, esta aplicação vai ser fundamental. Podemos depois até, eu posso até depois adicionar um vídeo muito bem feito pela equipa que desenvolve esta aplicação, para vocês perceberem o que é que isto traz de novo. Depois traz uma nova fonte que foi desenvolvida pela equipa do QDE, que também acaba por ser uma coisa que é relevante, está-se a cuidar muito da interface, da imagem, etc. O Krita também, portanto, sofreu aqui algumas alterações, reparem aqui o que eu digo, não é? Portanto, não é só, vejam o que é que está aqui, isto não é só uma nova versão, é uma implementação de melhorias significativas. Depois, isto é um instalador que nós visualizamos quando vamos instalar o Qbuntu. O que é que eu tenho a dizer em relação a isto? Eu acho este instalador bastante mais apelativo e até profissional, vamos-lhe chamar assim, do que o anterior. Só que notei uma coisa que eu não sei, até depois agradecia alguns comentários sobre isto que agora vou dizer. Notei que ele demora muito a fazer as partições. E muitas vezes eu até penso, mas o computador bloqueou, o que é que aconteceu? Mas não, ele demora imenso tempo. Não sei se é um problema da minha máquina ou se é um problema que tem que ser melhorado a nível do instalador. Daí que eu vos peço também para que vocês me possam dar o vosso feedback, porque a comunidade Linux é uma das coisas que tem é partilhar, não é? E gostava de perceber o que é que vocês têm a dizer sobre isto. Quem já instalou, como é evidente. Depois vem com o LibreOffice 4, que não há aqui mérito nenhum da parte da equipa do QDE. é uma fonte externa, é uma aplicação externa e o Tomahawk também, portanto, é uma fonte externa. Mas que já está nos repositórios, não estava e, portanto, entretanto, eles resolveram colocar nos repositórios. Depois se fala aqui também sobre o boot seguro, não é? A tal mal-fadada UEFI, que o Ubuntu já tem suporte para a mesma. E não devem existir problemas em relação às pessoas que têm portáteis ou computadores com o Windows 8, não é? Portanto, em relação a isto estamos falados. A ver as novas novidades e... Agora, o que é que eu vos queria dizer? Há aqui... vamos aqui falar de várias coisas. Há aqui uma coisa que tinha sido corrigida na 13.4 Beta 2 e que agora parece que teve aqui algum retrocesso. Vamos lá. Eu quero aqui... ops! Pronto. Isto eu não, como vi, acabei por não instalar mais nada. Estas são as decorações de janelas que vêm instaladas por defeito. E eu vou começar a mudar. Aplicar. Portanto, ele mudou. Está de acordo. Está aqui. Do lado esquerdo o nosso reporte. Está ali. Vamos aqui para a plastic. Ela aplica. Vamos aqui para esta. Agora não deu. Bom. Não deu erro. Mas... Já tive um erro. Deu-me um erro. Eventualmente... Pronto. Já tenho uma configuração. Ainda bem que não deu. Portanto, porque se calhar uma atualização que eu fiz resolve o problema. Antes de fazer qualquer vídeo, tento sempre fazer as atualizações todas para não ser surpreendido com alguma atualização que esteja desatualizada e que eventualmente possa me provocar alguma instabilidade. E eu há pouco... Vamos lá ver. Eu agora quero experimentar isto. Porque há pouco deu-me um erro. Ele aplicava na mesma. Mas deu-me um erro. Cá está. Estão a ver? Ele mudou. Mas deu-me um erro. Portanto, ou seja... Sinceramente, era bom que a equipa do QDE resolvesse este problema de uma vez por todas. Não é que eu agora não aplique, mas é chato dar aquele erro. Depois, mais coisas que aqui nós possamos falar. Eu hoje vou falar de outra coisa que não tem nada a ver com esta versão 13.4, mas que eu nunca vos apresentei. E que torna o QDE, para mim, o QDE e o Dolphin, o gestor de fecheiros, como sendo o melhor gestor de fecheiros, independentemente de falarmos de Microsoft, Apple e, portanto, do mundo Linux, todas as interfaces, todos os gestores de fecheiros que eu conheço. E nós, eu já vos apresentei, portanto, como vocês sabem, vamos começar por aqui. Como vocês sabem, há os ambientes de trabalho virtuais, que se podem criar vários, não é? Portanto, vamos aqui... Exatamente, é aqui. Ecrãs virtuais. Eu só tenho um, mas podem-se criar N ecrãs virtuais. Para termos vários ecrãs, portanto, a poder ter, em cada um, ter várias coisas a correr. Depois basta com o scroll do rato passar para cima ou para baixo e temos, vamos mudando destes ecrãs virtuais. Depois, temos, como vocês sabem, as atividades, que é uma coisa que eu acho poderosíssima, porque, no fundo, nós já temos os ecrãs virtuais, isso não é nenhuma mais-valia, mas depois temos as atividades que, sim, é uma mais-valia. Porque, como eu expliquei na altura, nós podemos criar as atividades que quisermos e essas atividades ficam gravadas no final da sessão e isto leva-nos a ter imensas possibilidades. Mas há outra coisa que eu nunca vos falei, para vocês perceberem o que eu quero dizer, vou-vos mostrar. Nós aqui temos à disposição ecrã por omissão. Ora bem, mas se nós quisermos ir aqui à pesquisa e lançamento e fizermos aplicar, vocês temos este ecrã, temos este layout. Ou seja, eu, se quiser, ir à procura de programas relacionados com a categoria da internet, tenho aqui todos. Depois, para recuar, é aqui. Viram este efeito? Escritório. Aqui está. Temos aqui sempre à mão o nosso setor de fecheiros, que é a nossa OM, não é? Temos a configuração do sistema também à mão, porque é indispensável. E temos, neste momento, o Recon, que é o que está pré-definido aqui, onde é que ele está, aplicações pré-definidas. Vamos aqui, e no navegador web, temos o Recon. Aliás, eu ainda nem sequer instalei o Firefox. Bom, como se isto não bastasse esta forma, que eu diria, moderna de apresentar o nosso ambiente de trabalho, nós ainda podemos ter mais coisas. O OM do QDM. Vamos aplicar. Ora bem, o OM-RAM aparece assim. E aqui podemos fazer pesquisas. Isto é o OM-RAM. Inclusive aparecem-nos aqui os nossos discos, os meus discos rígidos que nós temos. Aqui são as aplicações favoritas, que nós temos aqui. Temos aqui logo no início. São estas. Depois temos as aplicações, que estão por categorias. Por exemplo, vamos ver aqui o sistema. Ele dá-nos imediatamente todas as, para vocês perceberem que é perfeitamente funcional, tudo o que é do sistema. Utilitários. Block-notes. Um importante do Block-notes. O Synaptics. Também a Lupa. O QMAC. A calculadora. Tudo funciona. Fecheiros. E aqui temos a nossa pasta OM. Ou seja, está tudo à mão. Certo? Mas ainda vamos experimentar só mais uma coisa primeiro. Vamos pôr ecrã para omissão. E vamos fazer aplicar. E vamos colocar, por exemplo. Só para vocês perceberem. Adicionar ao ecrã. Adicionar ao ecrã. E adicionar ao ecrã. Ora bem. Depois destas. Temos aqui adicionado 3. Já sabem que isto aqui, para se mexer, é assim. E portanto, quando nós queremos bloquear, é bloquear os elementos. Para que eles não saiam do sítio e nem apareçam estas barras transparentes. Então, nós vamos aqui, por exemplo. Sei lá. Dispositivo de jornal. Também acho isto muito engraçado. Já viram? Como é que o centro de aplicações, porque tem mais... Estão a ver? É... Digamos que isto depois com mais aplicações que nós tínhamos. abertas no nosso... Ou tenhamos no desktop. Acaba por ser... Deixem-me ver se eu consigo adicionar ao ecrã. Já está. Estão a ver? Claro que aqui temos que bloquear os elementos para não aparecer aquelas coisas parvas. De qualquer das formas isto também dá para configurar. Bom, qualquer das... Eu isto nunca vos tinha mostrado, não é? E é mais outra... Outra grande vantagem... Do... 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 um bocadinho mais a fazer este vídeo, porque quis-me certificar que, de facto, não há assim bugs nesta distribuição, que foi feito, de facto, pelos programadores, para além de um crescimento enorme, portanto, na interface gráfica, que é, digamos, a segunda maior dificuldade, ou o segundo maior nível de dificuldade, depois do kernel, é a interface gráfica, e houve uma evolução clara da interface gráfica, e dos totecheiros, do Dolphan, que, como eu digo, é poderosíssimo, que, de facto, deixam-nos depois um bocadinho, daí que eu até tenho tido aquele desabafo, ou quase comecei o desabafo, quando estava a testar o segundo, não é? É porque depois sentimos-nos órfãos, sei lá, acho fantástico, por exemplo, nós dividirmos o ecrã, não é? E podermos navegar, agora clico aqui, só que uma questão, podemos navegar noutros discos rígidos, e depois irmos aqui ao Home, e podemos passar de um para o outro, de um disco para o outro, termos várias hipóteses, mover, colar, etc. Não existe realmente, neste momento, eu ainda não, e depois darmos aqui também o que é que nós temos livre no disco rígido, temos que ir aqui, depois à configuração do Dolphan, não é? A barra de filtro, outra coisa que eu acho fundamental, vamos pôr Carlos, ou, não escrevi, aqui está, não é? Portanto, ou seja, quando temos muitas pastas, que é o meu caso, sempre, é altamente benéfico esta informação. Claro que temos que chegar aqui ao Dolphan, colocar, porque ele não vem por defeito, mostrar a barra de filtro, e tem aqui outras coisas, podemos ter aqui em cima a barra editável, com, onde nós, qual é exatamente o, 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 o sítio do, do, que não, portanto, dá-me a faltar a palavra, termos exatamente, se eu colar isto, não é? E se meter aqui no lançador, eu vou parar aqui. Agora não me estou a recordar, também não vou interromper o vídeo, agora por este, por este atrapalhar, por me ter atrapalhado agora. Aqui temos o comportamento entre visões e a barra de estado, lá está, mostrar a barra de ampliação e mostrar a informação de espaço. A barra de ampliação, que é esta, isto vem já pré-definido, mas mostrar a informação de espaço, não, temos que colocar que é para termos esta informação também. Podemos, eventualmente, eu posso, eventualmente, depois fazer mais um, mais um, um tutorial sobre o Dolphan, porque eu penso sobre todas as características deste estudo de fichários, que não, que eu ainda não, não tenho abordado. E pronto, despeço-me de vocês, desculpem aqui estes, ainda muito cedo, acabei de acordar há pouco tempo, estes pequenos atrapalhanços, mas vocês, eu sei que vocês vão-me desculpar. É só para não ter aqui, outra vez, mais o trabalho de iniciar uma outra, um outro vídeo, que eu queria fazer hoje outro tutorial. Outra coisa que vos queria dizer, eu ontem tentei fazer o tutorial do Lubunto, do 13.4, e que nem está um bocado bugado, quer dizer, achei que não devia de fazer, apesar de que também fiz uma atualização que o sistema me informou que era necessário fazer, e melhorou. Mas, mesmo assim, eu acho que ainda há para ali muitas coisas a melhorar. E quando eu achar que posso fazer sobre o Lubunto, eu vou fazer. Portanto, aguardem pelos próximos vídeos. Os meus agradecimentos, um bom resto do domingo, e um grande abraço a todos. Muito obrigado.